Estamos aqui no Líbano, um pequeno país situado no Mediterrâneo Oriental. Ele é um país que tem uma história milenar e insondável. É, portanto, um país muito interessante e muito complexo. Nesse país, o Brasil tem uma presença muito especial, porque o Brasil fez parte do desenvolvimento da nação libanesa. Antes da nação libanesa nascer, já no período da Segunda Guerra Mundial, havia levas de libaneses que haviam emigrado para o Brasil e que começaram a vertebrar a relação entre os dois países. E isso traz para quem representa o Brasil hoje uma singularidade, que é a de que nós somos bem-vindos, o Brasil, os brasileiros e o representante em qualquer segmento social e político. O que aumenta a importância e a singularidade libanesa, evidentemente, é a geografia. O Líbano tem como vizinhos a Síria, Israel, e, evidentemente, é um microcosmo de tudo o que acontece na região do Oriente Médio. É muito importante lembrar a imigração. Historicamente, a gente pode situá-la na segunda metade do século XIX, quando as primeiras levas da região vieram para o Brasil e para outros países da América. Também ocorreu, por coincidência, de alguma forma, a visita do nosso imperador Pedro II ao Líbano, em 1876. A Embaixada Brasileira em Beirute foi aberta em 1954 e eu cheguei aqui a Beirute em dezembro de 2020. Talvez a memória mais viva que eu tenho da minha chegada foi a cerimônia que encerrou a presença brasileira à frente da Força-Tarefa Marítima da Missão das Nações Unidas aqui presente no Líbano, a Unifil. O Brasil trouxe uma contribuição memorável para todos os países que participam dessa Operação de Paz ao liderar essa Força-Tarefa Marítima com a nossa Marinha Brasileira. Isso trouxe dividendos nos planos bilaterais com o Líbano e, evidentemente, nas nossas credenciais multilaterais. Acredito que todos se lembrarão da explosão do porto de Beirute em agosto de 2020. Ocorreu às vésperas da minha chegada, o governo brasileiro se mobilizou imediatamente e enviou, sob o comando do ex-presidente Michel Temer, uma missão de caráter humanitário com inúmeras contribuições, desde a área de saúde até a área de combate a incêndios. Mas a nossa contribuição não parou ali. A nossa ideia e a ideia do Brasil é a de ter uma presença contínua, continuada e estruturada no Líbano. É preciso reconhecer que a nossa pauta comercial ainda é modesta. O Brasil é, hoje, o principal fornecedor de uma série de commodities, entre elas as carnes de frango, suíno e bovino, o café e o tabaco. Podemos, evidentemente, diversificar essa pauta, assim como devemos ampliar a possibilidade de que exportações libanesas possam chegar ao Brasil. Nesse sentido, o governo brasileiro está muito empenhado, no âmbito do Mercosul, em fazer uma negociação exitosa no formato 4 mais 1, Mercosul-Líbano. No plano cultural, é preciso singularizar a presença do Centro Cultural Brasil-Líbano, uma instituição já consolidada, talvez a mais antiga da região, e que trabalha incessantemente pela promoção de fusão da língua portuguesa como língua de herança, mas também pela divulgação da nossa cultura. Contamos aqui no Líbano também com uma significativa comunidade brasileira residente. Em parte, são cidadãos e cidadãs que têm a dupla nacionalidade, e, em grande parte, eles estão no Vale do Becá. Por isso, temos no Vale do Becá um consulado honorário. Olhando para a frente, acredito que podemos sempre ser otimistas, porque o Brasil e o Líbano são unidos para um vínculo fraterno, temos um potencial muito grande de crescimento para as relações bilaterais, e, olhando para o futuro também, é preciso sublinhar de novo o caráter singular da presença brasileira aqui, que permite que a gente possa dialogar com todas as confissões, com todos os partidos políticos, com todos os representantes da sociedade civil. Isso nos dá uma capacidade enorme de penetração junto às comunidades e de, talvez, subsidiar melhor a ação governamental brasileira em favor dos interesses do nosso Brasil, mas também do Líbano.